Você sabe usar doidas para fazer perguntas e respostas em inglês? Então, se você precisa aprender ou quer revisar alguns detalhes sobre esse assunto, nesse vídeo eu vou te explicar direitinho como usar cada um deles, como eles são pronunciados na linguagem falada do dia a dia, que é um pouco diferente do que você deve ter aprendido aí nos livros, e como responder perguntas que são feitas com doidas. Então, vamos lá, vamos ver todos os detalhes sobre isso. So, let's get started. Olha só, se você quer ou precisa aprender inglês de uma vez por todas, passo a passo, começando do zero, indo até assuntos avançados, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, onde você vai aprender todos os detalhes para dominar o inglês de uma vez por todas. Esse curso é ideal para alunos iniciantes e intermediários. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso, basta você entrar aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. Entra lá no grupo e aguarda, que em breve a gente passa mais informações por lá. Bom, então vamos lá. Para que serve quando você usa do e does em inglês para fazer perguntas? Bom, essas duas palavras são verbos auxiliares, que eu gosto de chamar de indicadores de tempo, porque são duas palavras que são usadas para indicar o tempo verbal da frase. Então, quando você vai fazer uma pergunta em inglês no tempo presente, você vai colocar uma dessas duas antes da pessoa, antes do sujeito da frase. Por exemplo, se eu quisesse perguntar para você assim, você tem dinheiro? Essa é uma pergunta que está no tempo presente. Em português, a gente costuma conjugar os verbos. Então, a gente coloca uma terminação nos verbos para indicar que esse verbo está no presente. Em inglês, é mais simples. Você não precisa fazer essa conjugação. Você vai simplesmente colocar uma palavra que vai indicar o tempo presente para qualquer verbo. E essa palavra é o do, que nessa situação ele não tem tradução, ele tem apenas a função de indicar que essa pergunta que você está fazendo está no presente. Então, para fazer a pergunta, você tem dinheiro? Eu coloco, do you have money? Do you have money? Então, sempre que você fizer uma pergunta em inglês com qualquer verbo, você vai colocar o do antes do you. Então, como é que você me perguntaria assim? Você quer mais? Aí eu faço, do you want more? Do you want more? Você gosta de chocolate? Do you like chocolate? Então, é bem simples. Você vai conseguir fazer qualquer pergunta que você queira no presente, colocando o do antes do you. Aí você tem do you e aí depois você completa a pergunta. Você também pode fazer perguntas usando os outros pronomes além do you. Então, eu poderia perguntar, por exemplo, eu conheço você? Então, ficaria do I know you? Do I know you? Eu te conheço? Eu poderia usar também com o pronome nós. Por exemplo, nós temos prova hoje? Então, essa pergunta seria do we have a test today? Do we have a test today? O cara que faz essa pergunta é porque não estudou, né? Ou ainda com o pronome they, que significa eles ou elas. Por exemplo, eles querem comer? Do they want to eat? Do they wanna eat? Beleza. Agora você deve estar perguntando, e o does? Quando que eu uso o does? Does é um primo do do. Ele também serve para fazer perguntas no presente. Também vem antes do pronome. A única diferença é que o does é um indicador de tempo usado para he, she, it no presente. Então, se você perguntar alguma coisa se referindo a ele ou a ela, você vai usar does no lugar de do. Então, como é que eu perguntaria assim? Ele trabalha aos sábados? Então, eu vou começar com does he work on Saturdays? Então, como eu estou fazendo uma pergunta no presente, eu preciso indicar esse tempo presente. Eu vou usar o do ou does. Como eu estou falando sobre ele, a escolha correta é o does. Does he work on Saturdays? Ela dá aula de inglês? Does she teach English? Does she teach English? Agora eu estou falando do cachorro. Vou perguntar para você, ele morde? Does it bite? Does it bite? Ele morde. Agora, deixa eu fazer uma observação importante sobre o it. It significa ele ou ela. E é usado para você se referir a coisas e animais. Porque em inglês não existe gênero para as coisas. Então, algumas línguas têm gênero para os objetos, outras não. Então, em inglês não tem. Em português tem. Então, para nós, o celular é masculino. A casa é feminino. Então, por exemplo, se eu pegar o celular aqui e quero perguntar para você, ele funciona? Esse ele vai ser it. Quando é com animais, aí a história muda um pouco. Porque você pode usar he ou she para se referir a um animal. Por exemplo, a gente está conversando sobre o seu cachorro, que é macho. Eu posso perguntar para você, ele dorme dentro de casa? Então, esse ele eu posso usar he porque o cachorro é macho. Se fosse fêmea, eu poderia usar she, sem problema nenhum. Agora, quando é um animal que você não sabe ou não importa, aí você usa it. Por exemplo, está passando um cachorro ali no meio da rua. Sei lá se é macho ou fêmea, não importa também. Eu vou falar, por exemplo, olha, ele vai ser atropelado. Eu falaria it. Porque eu não sei se é macho ou fêmea, também não me interessa. Ou você está falando de uma barata? Não, ela vai voar. Você não vai falar she. Você não sabe se a barata é fêmea ou é macho. Ninguém quer saber isso, a não ser que você seja muito íntimo da barata. Você vai a sair correndo ou matar a barata. Beleza? Então, só essa observação sobre o uso do it, que muita gente tem dúvida. Então, é isso. Ok, você já entendeu para que serve o do e das, quando cada um deve ser usado. Agora, um detalhe importante é que no dia a dia, as pessoas, muitas vezes, elas vão fazer uma redução, uma junção do do e do das com o pronome que vem em seguida. Então, nem sempre no dia a dia, você vai escutar as pessoas falando Do you have money? Tudo separadinho assim, tudo bonitinho. Então, é importante que você aprenda como eles pronunciam realmente, no dia a dia, as junções, por exemplo, do do you. Quando eles estão falando rápido, então eles pronunciam o do you como do. Eles juntam numa única palavra. Então, quando você escutar alguém te perguntando alguma coisa e você escutar um do, o cara está falando do you. Por exemplo, do you have money? Do you have money? Está vendo? Você escuta esse do, é do you have money? Do you want more? Do you want more? Você quer mais? Do you like chocolate? Do you like chocolate? Do you like chocolate? Outra junção que é comum é o does com o he. Nesse caso, você vai escutar assim. Does he work on Saturdays? Does he work on Saturdays? Então, você escuta does he. Esse does he é o does com o he. O que acontece aqui é que o he acaba tendo o h omitido, sobrando só o som do i. E aí, eles juntam a pronúncia do does. O S final tem um som de Z. É does. Então, quando eles emendam com o he, que perdeu o h, fica does he. Does he work on Saturdays? Então, é assim que você vai escutar. Does he drink wine? Does he drink wine? No caso dos outros pronomes, não há nenhuma mudança significativa que vá te confundir. Beleza, você já sabe perguntar, sabe pronunciar bonitinho como eles falam. Agora, como é que você responde esse tipo de pergunta? Bom, esse tipo de pergunta é uma pergunta do tipo sim ou não. Você vai responder isso. Ou, quando você avançar um pouco mais, aí você pode comentar, explicar melhor os detalhes. Mas, vamos começar respondendo sim ou não. Por exemplo, se eu perguntasse para você. Do you want to eat something? Você quer comer alguma coisa? Falando do jeito mais natural, você ouviria eles falando assim. Do you want to eat something? Do you want to eat something? Então, eu emendei aqui o do you, falei do. E fiz uma outra junção aqui do want to, que eles acabam pronunciando wanna. Então, você vai ouvir do you want to eat something? Então, se eu perguntar para você, do you want to eat something? O que você pode me responder? Mais simples de tudo? Yes. Ou no. Tem um outro jeito mais informal de falar yes, que é yeah. Tem um outro jeito mais informal de falar no, que é nope. Nope. Um outro jeito interessante de responder, que é muito comum, é que eles também respondem repetindo o mesmo indicador de tempo que foi usado na pergunta. Então, como você me fez uma pergunta usando do you, eu posso responder I do. É como se eu estivesse falando eu quero. Só que não é comum eles repetirem o verbo nessas frases curtas. Eles repetem simplesmente o indicador de tempo, o verbo auxiliar, que automaticamente a pessoa entende que você está se referindo ao verbo da frase. Então, como eu perguntei se você quer comer alguma coisa, e se você falar I do, é como se você falasse em português, eu quero. Se você quer falar que não quer, aí você fala I don't. I don't. Don't é a forma negativa, é a junção do do mais o not, que normalmente eles fazem essa junção. Então, você vai ouvir na maioria das vezes como don't. Se você quisesse ser muito enfático, você poderia falar I do not. Você pode, inclusive, fazer a combinação Yes, I do. Você está reforçando assim, eu quero, estou morrendo de fome. Ou No, I don't. Se eu perguntasse Does he work at night? Ele trabalha à noite? Agora, se você for repetir o indicador de tempo, aí obviamente você vai falar Ele trabalha. Então, He does. Se for Ele não trabalha, He doesn't. Doesn't é o does mais o not. Pode ser também Yes, He does. Ou No, He doesn't. Agora, tem um detalhe. Sempre que eu ensino esse assunto de Do e Does, muita gente vem me perguntar Ah, mas pode fazer perguntas sem usar o Do e Does? Porque eu já vi perguntas sem... Aí é o seguinte. Via de regra, você deve usar os indicadores de tempo para indicar os tempos, tá? Agora, tem algumas frases que são frases muito comuns, muito óbvias, que às vezes eles omitem o indicador de tempo. Mas são frases que são bem óbvias, faladas com a entonação correta. Então, na cabeça de quem está ouvindo, a pessoa sabe que ali seria o Do you, por exemplo. Por exemplo, se eu quero perguntar assim, você gosta disso? A gente perguntaria Do you like it? Mas você vai ver, às vezes, eles falando You like it? You like it? Porque a frase é tão óbvia, tão comum, todo mundo sabe que é Do you like it? Então, o cara nem fala o Do, porque todo mundo já sabe que é para ser o Do ali. Então, esse tipo de situação vai acontecer no ambiente informal, nas conversas do dia a dia, tá? Então, acontece, não tem problema. Eu recomendo que você observe quando isso acontece, o tipo de situação e o tipo de frase, aí você pode imitar. Mas você não pode fazer isso com qualquer frase aleatória, porque pode não funcionar. Agora, em frases afirmativas, nem sempre se usa o Do e Does. Se você quiser aprender mais sobre essas frases afirmativas e negativas com o Do e Does, me diz aí nos comentários para eu saber. Não esquece do like, muito importante para o canal. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve aí também. E a gente se vê na próxima. See you next time.